Você é profissional de montagem, entende tudo sobre construção, sobre obra. Precisa dar um preço, mas você não sabe o que você faz. Você tá desesperado. Às vezes você pode ser até arquiteto, engenheiro, mas mesmo assim você não sabe. Caraca, o que eu faço normalmente? Se você não me conhece, eu sou a Helena Rodrigues, conheci também como Dama do Gesso. E eu tô aqui pra te dar um sacode. Desculpa, mas eu acho um absurdo o que os profissionais do mercado fazem. Cara, é um absurdo, é um absurdo. Quem não sabe orçar, a pessoa não para e estuda pra entender a tecnologia, pra entender o sistema, pra entender o que vai estar fazendo. Não tem cabimento. Se você é essa pessoa, para. Chegou o momento de você parar. Não dá mais. Eu sei disso porque a minha família, ela é dona da rede da Jeep Center, né? Lojas, tem franquias, são mais de 30 lojas espalhadas por todo o Brasil, mais de 80 vendedores. E não para de chegar. Pessoas são profissionais do mercado pedindo preço. E dando projetos pras vendedoras que não estão o dia inteiro na obra, não são profissionais da construção. E querendo que elas se responsabilizem pra quantificação do material que é responsabilidade deles. Para. Chega. Não dá mais. Não dá mais mesmo. Os profissionais tão gabaritados do mercado não pararem, sentarem a bunda e entender como é que um sistema funciona, como é que ele deve ser construído. Não para de dar merda em obra o tempo todo exatamente por causa disso. As pessoas não sabem construir, as pessoas não sabem montar. E não se dão trabalho de estudar. Eu não paro de ver as vendedoras, coitadas, tendo que se virar nos 30 pra fazer levantamento e lista de material pra um cliente que muitas vezes nem compra depois. Pega aquela lista e vai fazer cotação em outros lugares. Onde é possível isso? Se você quer aprender a dar preço correto, se você quer ter o melhor preço do mercado, se você quer ser um cara competitivo mesmo, senta a bunda e estuda. E tudo a gente tem informação gratuita. Todos os fabricantes te dão informação. Todos os fabricantes do Brasil tem consumo de material, tem composição de sistema, tem tudo online. Aqui no canal mesmo eu ensino coisa pra caramba. Senta a bunda e vai estudar. Os profissionais do mercado, que não são profissionais porra nenhuma, antes que eu me esqueça, ficarem jogando responsabilidade em cima de vendedor. Onde já serviu isso? O papel do vendedor é conseguir melhor condição de pagamento, melhor preço, te ajudar na parte de logística e frete, te orientar, né, das possíveis fabricantes que tem pra você poder escolher o melhor fabricante. Agora, quantidade de material. E comprar os materiais corretos, a responsabilidade é sua, que é profissional. Independente se você é projetista, montagem, gerenciador, meu amigo, entrou no barco da construção, vai navegar essa porra direito. Porque a maioria não faz isso. Não aguento mais ver. Se você é esse profissional, chegou o momento de mudar. A coisa que mais tem é profissional merda no mercado. Você quer continuar sendo merda ou você quer ser o cara diferenciado? As pessoas me perguntam, Helena, por que você tem tanta obra? Por que, sabe, você fecha tanto negócio? É porque eu tenho certeza dos meus números. Eu tenho certeza do que eu tô oferecendo. Eu tenho certeza dos valores. Por que eu bato no peito e falo? Tem obra de estilo frame que fica mais barato que eu venaria assim? Dependendo do sistema, da composição que você trabalha. Porque eu sei dos meus valores, eu sei os materiais que compõem, eu sei as coisas que eu posso trabalhar ou não. A grande maioria não sabe disso. Porque não senta a bunda e estuda. O que não falta é informação no mercado. Chegou o momento de você sentar a bunda e estudar. É isso que tá faltando. Eu não aguento mais. Eu tô de saco cheio dos profissionais do mercado que não sabem porra nenhuma, atrasando a vida dos outros e depois tirando o cu da reta. Pior. Quando fazem a obra da merda, e tem muita gente fazendo a obra da merda, e depois some. E você não tem que ser um profissional assim. Você tem que ser um profissional diferenciado. Você tem que ser um profissional que estuda. Um profissional que corre atrás. Cara, tem diversos caminhos. E tem muita coisa gratuita. Agora, tem possibilidades que você pode também aprender mais rápido. Você não tem paciência de ver todos os vídeos. Eu tenho a imersão de estilo frame, eu tenho o meu curso online. Todos eles te dão atalhos pra você conseguir ter sucesso, e você conseguir entender e fazer o trabalho correto. De uma maneira muito mais simples e muito mais ágil. É um atalho para o sucesso. Você tem uma opção. Se você quer continuar no mercado, e você quer trabalhar direito, ou você senta a bunda e estuda, e vai ver os 500 vídeos, vai estudar todos os materiais, todos os catálogos do fabricante, ou você pega o atalho e se torna um aluno meu. A opção é sua. Agora, o que não dá mais, é pra você continuar fazendo merda no mercado, igual tem um monte de gente fazendo. E aí E aí Obrigado.